E aí família, vamos lá? Quem gosta de comer natô? Quem gosta de natô? Olha só, tá na hora do vídeo, antes que eu me esqueça, tá? Olha só, olha a notícia que saiu, tá? Eu não podia deixar de trazer pra vocês, principalmente que é relacionado aqui do Japão. Extrato de natô bloqueia a infecção por coronavírus em testes de laboratório. Acho que a barba deve ser tanta que nem o vírus passa ali, né? Brincadeiras à parte. A eficácia na forma alimentar é desconhecida. A enzima encontrada no natô, um alimento japonês feito de soja fermentada, conhecida pelo seu cheiro forte, impede a infecção pelo coronavírus, descobriram os pesquisadores japoneses. Olha só, ou é baba demais, ou o troço é tão fedido que nem o coronavírus quer chegar perto. Pesquisadores da Universidade da Agricultura e Tecnologia de Tóquio e outras instituições que fizeram a descoberta, dizem que é extremamente raro confirmar diretamente que constituintes dos alimentos têm propriedades antivirais. Ainda não está claro, no entanto, se comer natô previr infecções, já que o experimento foi conduzido com células em cultura. Eu acho que não, porque você vê que olha o grande número de japoneses que tem aí, apesar que não é todo japonês também que gosta de natô, tá certo? Eu particularmente adoro natô, tá? Por isso que eu sou meio doido, tá? Eu adoro natô. Tem natô de tudo quanto é tipo, tudo quanto é tipo que eu falo assim, tem natô com grão, tem natô picado, tem natô quase farofa, tá? Tem vários tipos de molhos também que vêm dentro do natô, porque antigamente era só o shoyu lá, você dá aquela sacudida e acabou. Hoje vem com mostarda, com shoyu, com molhinho de limão e o caramba 4, tá? Tem um monte de tipos. Você vai no supermercado, dependendo assim do supermercado, se ele investe em natô, você vai ver um monte de variedade de natô. E temos que eles quebram. Esse natô é o mais gostoso, por incrível que pareça, tá? Ele dá a diferença de sabor. E muda muito o sabor também do natô de marca pra marca. Então, fique atento à marca que você compra esse natô. Tá? Experimente outras marcas. Porque muda o gosto sim e muda muito devido à qualidade da soja e etc. Mas continuando. A infecção com o coronavírus ocorre quando a proteína de pico na superfície do vírus se ligam a certos receptores em partes da parede celular humana, conhecida como receptores de enzima conversora de angiotensina 2. Aí a sigla é ACE2. Enquanto isso, a bactéria natô, usada para fermentar a soja, melhora o ambiente intestinal, aumenta a força imunológica. Os pesquisadores se concentraram em uma enzima secretada pela bactéria natô, que quebra as proteínas. A equipe combinou a cepa de coronavírus, que se espalhou pela primeira vez na China, então é uma cepa clássica, com o extrato de natô em um tubo de ensaio e aplicou isso às células em cultura, para examinar se o vírus tratado infectava as células. Eles descobriram que os constituintes do extrato quebraram as proteínas de pico na superfície do vírus e, por causa disso, as células cultivadas não foram infectadas. No entanto, a enzima degradadora de proteínas é inativada quando aquecida e, quando os pesquisadores aqueciam a mistura a uma determinada temperatura, não era mais possível prevenir a infecção. Então você tem que viver abaixo de zero. Brincadeiras à parte também, continuando. Os pesquisadores concluíram, portanto, que uma ou mais enzimas, ou protease, haviam destruído a superfície do vírus e prevenido a infecção das células. Resultados semelhantes foram confirmados com a variante N501Y do coronavírus, alegadamente a mais transmissível, relatada pela primeira vez do Reino Unido. Então essa N501Y é a da Grã-Bretanha, no caso da Inglaterra. Os pesquisadores também descobriram que o extrato de natô evitou a infecção de células por herpesvírus bovino, que a sigla é BHV-1, que pode causar distúrbios do trato respiratório em bovinos. Rapaz, vai começar a comer mais na toa, hein? O membro da equipe de pesquisa Tetsuya Mizutani da Universidade de Agricultura e Tecnologia de Tóquio comentou Verificações adicionais são necessárias para determinar se pode ser um método para prevenir o aumento do número de pessoas infectadas se houver propriedades antivirais nos produtos alimentares. Um cara assim, comer ou na toa. Os resultados dos estudos foram publicados online em 13 de julho na revista acadêmica Internacional Biochemical and Biophysical Research Communications. Então, se você tem alguma dúvida no caso da fonte sugiro que vá até a revista acadêmica Tá certo? International Biochemical and Biophysical Research Communication Tá certo? Então, para você ver que não é fonte da minha cabeça Tá certo? E vamos começar a comer na toa. Tá certo? Se de alguma forma ele ajudou ali pode ser que na alimentação pode ser que dê uma melhoradinha. Não digo prevenir, tá? Mas pode ser que se uma pessoa contraia o coronavírus pelo menos ajude a melhorar a pessoa. Porque como a coisa vai para dentro já começa a trabalhar ali, tá? Mas de qualquer maneira você vê que é uma notícia boa é uma notícia bacana que um alimento já consegue combater o coronavírus em certas situações. Tá? Você viu que houve uma situação muito bem específica ali. Tá certo? Mas já é a luz do fim do túnel para já dar-se início a outras coisas. Por isso que é importante pensar fora da caixinha. Você viu a importância de se pensar fora da caixinha. Eu não preciso nem comentar o resto, o porquê, né? Porque se não fosse essas pessoas que pensam fora da caixinha eles não iriam fazer esse tipo de pesquisa. E é uma pesquisa muito bacana por sinal. Por isso que eu estou trazendo para vocês aqui. Mas é isso aí, família. Um abraço, até o próximo vídeo e até mais.